O que é o Oeste Rural? E que discutiu entre inúmeros assuntos um tema extremamente importante e factual que tem preocupado os suínocultores de todo o Brasil, a diarreia suína. O vírus porcina epidemic diarreia já provocou uma grande mortalidade de leitões nos Estados Unidos e alguns casos na Colômbia e Peru. A Embrapa Suínos e Aves mantém uma página na internet sobre esse vírus mortal. E o primeiro título de cidadão honorário de Nova Itaberaba foi entregue ao presidente da Coperalfa, Romeu Bete. A indicação foi do vereador Jurandir Batistelo, aprovada pelos demais membros daquela casa legislativa. O Salão do CTG de Nova Itaberaba, transformado em auditório, recebeu centenas de famílias associadas, funcionários e amigos do homenageado que foram prestigiar a entrega da honrosa placa ao produtor rural e presidente da maior cooperativa agroindustrial de Santa Catarina. Após as execuções dos ídolos de Nova Itaberaba e Nacional, foram iniciados os trabalhos de homenagem ao cooperativista Romeu Bete, pelo vereador Jurandir Batistelo, autor da indicação. Aquilo que a pessoa planta na sua carreira, seja ela na política, seja na empresa, seja no trabalho que for, ela é vista e é compensada. E aquilo que está sendo feito hoje, então, ao nosso presidente, que a partir desse momento, ele passa, sim, também a ser Nova Itaberaba. O prefeito de Nova Itaberaba, Antônio Ferrarini, em sua saudação, também enalteceu os méritos do homenageado e a grandeza da cooperalfa. Momentos antes da entrega da placa de prata, um audiovisual cantado por Teixeirinha, homenageou o imigrante de Antônio Prado, que chegou a Planalto Alegre na década de 50, juntamente com seus pais. Profundamente emocionado, Romeu Bete agradeceu a homenagem e dividiu a honraria com sua família biológica e com a grande família alfa, da qual faz parte desde 1981. Para mim é um orgulho muito grande. E a emoção, muitas vezes, toma conta nesses momentos. E a gente esquece da própria família. E como eu não tive a oportunidade de ter uma formação superior, mas eu queria que meus filhos tivessem a oportunidade de estudar. E com muito sacrifício, os três tiveram a oportunidade e aproveitaram. E os três estão formados. Selvino Luiz Andretta, presidente da Câmara de Vereadores de Nova Itaberaba, encerrou a solenidade, saudando o homenageado e elogiando a ética e seriedade da Cooper Alfa. É uma cooperativa que trabalha para o agricultor. É um sucesso. Porque eu posso afirmar isso, eu tenho 36 anos de cooperativismo, de associado dessa cooperativa. Doutor Marcos, uma homenagem ao presidente de uma grande cooperativa como a Cooper Alfa, também é uma homenagem ao cooperativismo. Sem dúvida, para nós, do cooperativismo, um ato como esse nos engrandece. Porque, mais uma vez, na prática, o cooperativismo demonstra o trabalho que está fazendo e, principalmente, o reconhecimento da comunidade que está sendo feito hoje. Então, nossos parabéns ao Beto pela homenagem. Parabéns à Cooper Alfa, que mesmo grande, mantém aquela tradição de atender bem associados, se preocupar com associado, de estar ao lado do associado. E nós, do cooperativismo, nós, do SESC, só temos a agradecer a termos uma Alfa como sócia do nosso SESC. Então, em nome da organização das cooperativas, os nossos parabéns à Cooper Alfa, parabéns ao meu Beto. Lourenço Louva, a tela, essa homenagem também é extensiva aos funcionários pela oratória do proponente da homenagem. Todos os funcionários da Alfa também são homenageados hoje aqui em Nova Itaberaba. Realmente, o senhor Romeu tem essa personalidade e todas as regalias e todas as menções que ele recebe faz questão de dividi-las conosco. E eu, sendo um funcionário dos mais velhos, perto dos 40 anos, tenho como testemunha isso. O senhor Romeu é um homem que faz uma equipe e a empresa e a cooperativa justamente é o que é em função dessa força de equipe que ele consegue fazer nesses 2.600 funcionários e 16.000 associados que a Cooper Alfa possui. Qualquer pessoa que falar do nome de Rubel Beti, ela sempre vai falar bem porque só tem coisa boa para falar. E quando ele ingressou a Cooper Alfa, que ele começou a subir os degraus para chegar aonde que ele se encontra hoje, isso tudo foi mérito ao trabalho dele, a companhia, a família Alfa, eu digo, né, com os seus associados, valorizando o trabalho de cada agricultor e cada agricultor dando a recompensa à nossa Cooper Alfa. O presidente Romeu Beti é uma emoção atrás da outra. Juntamente com as homenagens, vem a emoção. Hoje, não desmerecendo o alto da Serra e Chaxim, a emoção estava explodindo o coração. É, realmente, eu acho que são momentos ímpar, momentos em que faz com que a gente possa refletir o passado da gente e o presente também. É claro que essa homenagem, ela só foi possível graças a tantos colaboradores que a Cooper Alfa teve, e graças às diretorias que passaram, graças ao senhor Aurí que me convidou para trabalhar na cooperativa, na época e memória, graças ao Mário também que me deu a oportunidade de ser vice-presidente junto com ele, me deu a oportunidade de ser presidente, então tudo isso vem somando. Se não fosse o agricultor, o associado, certamente não existiria a Cooper Alfa. Então, acho que essa homenagem que me foi prestada para mim, eu retribuo a todos os colaboradores e, de modo especial, a todos os associados. Dona Anci, agora vou falar um pouquinho com a senhora sobre o coração. Como é que está o coração do senhor Romeu Bertin? Tem ido ao cardiologista? O coração dele já está batendo muito, né? Não só o dele, o meu também, né? Pelas bonitas palavras que ele falou sobre a família, né? Mas a gente tem só a agradecer aos vereadores daqui, né? Que fizeram parte, né? Que tiveram a iniciativa de dar esse título ao meu marido. Eu acho que a família é acima de qualquer coisa. Quando se faz uma retrospectiva do início da minha trajetória dentro da Alfa, da forma em que eu deixei meus filhos, da forma em que a gente via a minha esposa trabalhar, cuidando dos filhos, cuidando da lavoura, dando conta de tudo, para me dar essa oportunidade de ser um conselheiro da época dentro da Cooper Alfa. Então, praticamente, a gente renunciou a muita coisa e renunciei muito ao lado particular para me dedicar para uma causa que eu achava e acho que é a coisa mais nobre, que é o cooperativismo. Demonstrando seu reconhecimento ao grande trabalho social do Oeste Rural, que completa 15 anos no ar, Romeu Betts agradeceu a cobertura dos grandes eventos do cooperativismo e as homenagens que as famílias Betts e Alfa vêm recebendo. Eu acho que é um programa que tem que ser mantido, é um programa que você vai em busca de informação e transmite para todos aqueles que te assistem muitas informações e muitos eventos que acontecem você está sempre presente fazendo a cobertura. Então, eu quero te agradecer muito por estar fazendo essa cobertura e eu espero também que o menino Jesus te abençoe e que continue essa tua caminhada que é importante para todos nós do sistema cooperativo. Amém! Muito obrigado! E que mais homenagens venham por aí! Grande Romeu Betts, sempre sensível e reconhecido o trabalho que prestamos ao cooperativismo e ao agronegócio. Por isso, é que ele e a dona Nancy não param de receber merecidas homenagens. Veja a seguir. Seu Valmor Ibner cansou de perder frangos e ficar no escuro. Ele investiu num gerador de 80 KVA. E nós lá assistindo um jogo que é muito favorável e às vezes até um filme que é bom também, né? Essa, a Eva Disner e o Adir Nunes e a dona Tereza Oliva vão gostar com certeza em um minuto aqui no Oeste Rural. Oeste Rural. Oferecimento Cooper Alpha Dimac Aurora O Sesc E Cooper Águas Todo mundo vai cooperar para fazer a melhor torcida do Brasil. E na Aurora Alimentos, cooperar está na essência há 45 anos. Mais de 70 mil famílias fazem da Aurora uma das maiores cooperativas de alimentos do país. Em 2014, a família Aurora, além de torcer, está preparada para fazer de cada lance, cada intervalo, cada comemoração, a sua hora mais gostosa. E você, está preparado? Aurora, a hora mais gostosa do dia e da torcida brasileira. Você sabia que o cooperativismo é uma das formas mais inovadoras e criativas de empreendedorismo? Que está presente nos principais debates mundiais sobre sustentabilidade? É, o fato é que a coletividade traz resultado, é rentável, para mim, para você, para todos ao redor. Em Santa Catarina é só notar, as cooperativas são modernas, estão por toda parte, gerando resultados financeiros e sociais por onde passa. Percebeu? Cooperar é um grande negócio para todos. Ninguém perde quando todo mundo ganha. E você, vem junto para esse futuro? Acesse cooperarafuturo.com.br e saiba mais. A DIMAC e a GEA Farm Technology mostram em 3D para produtores tecnificados a forma inteligente de ordenhar. O IQ, conjunto de alto desempenho, que ajuda o ordenhador a ser mais eficiente, garante a máxima qualidade do leite, a redução gradativa de células somáticas e contagem bacteriana. Só o IQ possui ajuste ergonômico em qualquer tamanho de úbire. Não há nada parecido com o IQ. Converse com um técnico da DIMAC e tenha a máxima qualidade no leite. DIMAC Chapecó. A sua lavoura merece um cuidado especial. Utilize fertilizantes com a marca do cooperativismo catarinense. Ureia de divada coperene, exclusividade fecoagro. Fertilizante Ferticoper com fórmula diferenciada. Cooper Pasto Plantio e Cooper Pasto Nitrogenado. Super Fértil, um adubo especial com termofosfato e orim. E Fertimais, potencializado com K30. Um produto diferenciado. Na hora de comprar fertilizante, peça com a garantia da Fecoagro. A partir de agora, você compra Chevrolet S10 RTZ Turbo Diesel assim. Pagando aos pouquinhos. Uma picape top de linha que reúne força e tecnologia. Com 30 meses para pagar. E o melhor, com taxa zero. Chevrolet S10 RTZ. Carregada de histórias, movida por desafios. Vem ter a Navajo Veículos, confira nossas condições de pagamento. Navajo, concessionária autorizada Chevrolet para a Xancherê e região. O Oeste Rural mostrou em seu último programa a sucessão familiar dos florestes de Iraceminha. Veja um compacto dessa matéria. O Oeste Rural foi até o interior do município de Iraceminha ouvir um avicultor que não quer nem pensar em prejuízos devido a problemas de energia. Afinal, ele tem seis aviários e entrega cerca de 100 mil frangos a cada 43 dias para o frigorífico Aurora. E para garantir essa gigantesca produção de frangos, o produtor de Iraceminha mostra com orgulho seu mais recente investimento. O grupo gerador de 215 KVA fornece energia para os seis aviários e para as duas residências da família. É, a gente pensou em se precaver porque a nossa região aqui tem muito problema de queda de energia e a nossa propriedade é razoável. Então, nós queremos também dar segurança para a Aurora, que nós somos integrados. E por isso nós adquirimos essa máquina para poder, na falta de energia, ter esse gerador aí para suprir as nossas necessidades. Não muito longe dos florestes, nos arredores de Pinhozinho, visitamos outra família de produtores tecnificados que recebem a reportagem do Oeste Rural na Porteira da Granja e mostram, orgulhosos, o portal de recepção da propriedade e a bandeira do país de origem de seus antepassados trebulando no alto dos tiros, país que recentemente eliminou as seleções brasileira e argentina na Copa do Mundo. São dois aviários, um deles modelo Dark House, que esperam alojamentos para os próximos dias. Os produtores, porém, não arriscam perder produção por falta de luz e mostram o gerador de energia de 80 caviar adquirido recentemente. Nós estamos agora na linha Santa Terezinha, aqui próxima à cidade de Pinhozinho. E há exemplo do seu Jaciforeste, que vimos lá em Iraceminha. Também o seu Valmor Ribner e o seu filho Rodrigo investiram num grupo gerador para garantir luz e energia na propriedade. Até porque eles não querem passar mais dramas como está passando ultimamente, com falta de luz de duas horas, duas horas e meia, até três horas, provocando um prejuízo incalculável, não é, Rodrigo? Exatamente. A tecnologia dos aviários Dark House, eles exigem essa segurança. Não pode haver a mínima chance de faltar energia. Então o gerador está aí para suprir essa necessidade, garantir essa segurança. E não é só na parte avícola, assim como numa ordenha. Uma ordenha em pleno andamento, tendo um blackout de luz, você tem ali um estresse entre os animais muito grande. Habituado a modernos equipamentos que ele aprendeu a utilizar durante estágio em propriedades na região da Baixa Saxônia, na Alemanha, Rodrigo não abre mão da tecnologia para saber como está a situação na propriedade em curtos períodos de ausência. É um produto desenvolvido pela Serasa, inclusive é lançamento, é um projeto piloto da empresa, na qual eu tenho via celular o monitoramento completo como um todo desde o ambiente interno do aviário, como também numa eventual entrada de operação do gerador. Atento ao grande consumo de proteína pelos países da Ásia e Europa, o seu Valmor também não pensa duas vezes quando o assunto é tecnologia na produção de frangos. E por isso que nós compremos esse gerador, para não perder mais alimento, que é a humanidade não para de consumir. Que na hora de carregar os frangos tinha uns 300, 500 frangos a menos, que morreu por causa da temperatura, por falta de energia. E depois você tem essa garantia, né? A gente, nesse caso, aqui na nossa propriedade, nós conectamos no gerador os dois aviários, a sala de ordem, juntamente com as residências, né? E já pensou, o senhor está assistindo a decisão aí da seleção da Argentina com a Alemanha e falta a luz, aí o senhor fica perdido, não sabe quem ganhou. Com o gerador isso também evita tudo, né? Evita, evita tudo, porque agora a propriedade inteira está ligada, e nós lá assistindo um jogo, que é muito favorável, e às vezes até um filme, que é bom também, né? E isso faz parte da vida, do bem-estar da família. Em seus dois aviários, um dark house e outros convencional, os Ribner alojam cerca de 40 mil frangos. Então nós precisamos, dentro da avicultura e na bovinocultura, principalmente aí nas ordenhas, não pode faltar energia mais a nenhum momento, né? Não cai mais a luz quando estamos tirando leite, que também é um grande problema, quando não tem luz, e agora nós cortamos o mal pela raiz, com esse gerador que está funcionando tranquilamente bem. E tem a direção da Serasa, que são gente muito competente, que se preocupam com o bem-estar do interior, para não existir demais o êxito rural jovem. Porque muitos jovens saem de casa, abandonam a propriedade, porque falta de estrutura, de investimento. O abraçal, trabalhar abraçal, isso acabou. É muito sofrido, e por isso a empresa investiu em técnicos, em tecnologia, e para a luz não cair, não faltar mais energia. Depois desse testemunhado, eu acho que o Sr. Samuel aí vai abrir mão das últimas prestações aí do gerador, né? Não, essa nossa direção, da nossa empresa Serasa, que é falado, que é comentado muito, é um homem de muita experiência, de visão, de futuro. Com os seus assessores que ele tem do lado, que nem o Marino Klein, e tem aí a equipe de campo e os engenheiros que ajudam eles. E o Batista, um homem muito bom, um vendedor bom, que vem, orienta o produtor, que sabe explicar o que, o efeito que um gerador faz para a propriedade e o bem-estar da família. Eu agora vou agradecer em alemão, que eu conheço um pouco de alemão também, né? Vou te dizer muito obrigado, e Tänkchen. Tänkchen, Tänkchen, muito obrigado, é um prazer de nós nos encontrarmos e conversarmos um pouquinho. Pois é isso que eu costumo chamar de reportagens com a cara, estilo e qualidade do oeste rural, mostrando a empolgação dessa moçada que optou em continuar no campo e tocar a propriedade na companhia dos pais. Se você tem aí um exemplo semelhante ao dos florestes de iraceminha e dos hibner de pinhazinho, ligue para nós que iremos até aí gravar uma matéria sobre esse tema tão importante. Veja depois dos comerciais. Médico veterinário Silvino Gizel diz que leite de animal sem estresse térmico tem outro sabor. A seguir, no quadro Conforto e Bem-Estar Animal. Oeste Rural. Oferecimento Cooper Alfa, Dimac, Aurora, Osesc e Cooper Águas. A Cooper Águas nasceu como uma cooperativa de pequenos produtores interessados em unir forças para criar um mercado competitivo na compra e venda de cereais. A união que começou com um pequeno grupo de produtores faz da Cooper Águas uma força nacional, gerando emprego e renda para muitas famílias. Hoje somos líderes nacionais na comercialização de feijão e a maior exportadora do Brasil. Cooperativismo, uma união que dá resultados. Entregar o combustível nas empresas já é uma rotina para os motoristas do TRR Safra Tisio. Eles chegam na hora certa para as entregas nos mais distantes locais. Isso é ganho de tempo para os encarregados do setor, qualidade no combustível e mais economia para as empresas. Ligue 2049-6000 e seja você também um cliente do TRR Safra Tisio. Você vai sentir a diferença. Amigo produtor, a Tratorno lembra da importância de fazer uma revisão em seu trator para evitar problemas na hora da safra. Mecânicos experientes e recuperação de qualquer modelo de implemento agrícola. E se você está pensando em adquirir um misturador de ração ou vagão forrageiro, passe na Tratorno e faça um bom negócio. Tratorno, Ruba João Batista Zeca, bairro Passos dos Fortes, Chapecó. Negócio de ocasião. Vende-se trator Valtra cabinado e revisado, modelo 110, ano 2008, com 5 mil horas de uso. Tratar pelos telefones 9147 4091 e 8829 5278. O conforto e bem-estar animal na produção de leite. Apoio, orgânica, nutrição e saúde animal. Estimulac e orgânica mamite. Uma dupla de peso no controle da machite. Aprovada pelos produtores de leite. E Pipe Máquinas, concessionária Massa Efection há 50 anos. Conheça a linha de tratores massa em médios e pesados e equipamentos para a produção de ferro e pré-secados nas lojas da Pipe Máquinas de Chapecó, Xangeneia e Abelardo Luz. A DIMAC sempre foi uma grande parceira do Oeste Rural, desde a sua fundação. Parabéns, Oeste Rural. E no quadro Bem-Estar Animal na produção de leite, vamos rever o que disse o médico veterinário e assessor de lácteos da Aurora, Silvino Gizel, em gravação feita em propriedade dividida por piquete e sistema PRV, nas proximidades de Pinhazinho. Seu Lauri Balestrine e seu filho André, agrônomo e coordenador da área de leite da Copa de Itaipu, adotaram esse modelo. Nas propriedades que a gente está trabalhando, a gente sempre incentivou o uso de piquetes, através de 2004 para cá, através do pastoreio nacional Voazan. Nessa propriedade em especial, foi uma das que implantaram inicialmente o projeto, hoje ela trabalha no sistema suplementando os animais, com ração e com silagem, para animais de produção maior. Então o animal acaba se apegando ao produtor, acaba, pelo convívio, pelo contato, ficando manso, confiando no produtor, vamos falar assim. Outra vantagem do modelo adotado pelos Balestrine, são os dejetos deixados pelos animais nos piquetes, que fertilizam a pastagem, economizando em nitrogenados. O animal é manejado de forma calma, com inteligência por parte do produtor, porque está colocando na hora fresca do dia na pastagem, está manejando de forma calma, e isso é muito importante. Então, a nutrição é importante, o manejo do animal é importante, porque um animal que não sofre estresse, um animal que é bem manejado, que é bem nutrido, que é bem conduzido, ele, em primeiro lugar, vai produzir mais. porque ele está se alimentando de forma correta, está sendo manejado bem. A outra, ele vai adoecer menos, porque o estresse, a falta de nutrição, a nutrição não adequada, vai influenciar nisso aí. A outra coisa muito importante, é que o leite produzido por esse animal é diferente. O leite produzido por um animal estressado, e o leite produzido por um animal que está calmo, bem conduzido, bem manejado, ele tem características, ele tem uma qualidade diferente. O manejo é facilitado, pois como disse o médico veterinário Silvino Gizel, o bem-estar torna os animais dóceis e de fácil manejo. Seu Laurinho, o senhor querido da Costa Vacada, que todo dia sentiu que elas modificaram o comportamento depois que o senhor ofereceu sombra e água fresca para elas. Sem dúvida nenhuma, isso aí é... Depois da comida, vem a sombra e água fresca, especialmente. Quer dizer, as vacas também são como nós, né? Quem é que não gosta de sombra e água fresca? Exatamente, isso aí é que nem uma comida, depois vai para a área, né? As vacas é a mesma coisa, vai para o pátio, vai na sombra e vai para o... O bem-estar gera mais produtividade. Precisa, sim, sim. O conforto e bem-estar animal na produção de leite. Apoio, orgânica, nutrição e saúde animal. Estimulaque e orgânica mamite, uma dupla de peso no controle da machete, aprovada pelos produtores de leite. E Pipe Máquinas, concessionária Massa Efection há 50 anos. Conheça a linha de tratores massa e médios e pesados e equipamentos para a produção de ferro e pré-secados nas lojas da Pipe Máquinas de Chapecó, Chanchinei e Abelardo Luz. Os métodos de produção de leite, freestyle, carrossel, composto bar ou cama sobreposta de serragem que mostramos aqui, não seduzem seu lauri, que ainda prefere sua vacada solta e feliz na sombra das árvores ouvindo os pássaros. E domingo que vem, você vai conhecer uma das maiores feiras de tecnologia leiteira do Brasil, a AgroLeite. O Oeste Rural foi até a cidade de Castro, no Paraná, e mostra com exclusividade essa exposição gigante da cadeia leiteira. Não perca, domingo que vem, aqui no Oeste Rural, às 9h30. E você poderá rever nossos programas pela internet. Acesse o YouTube, digite o Oeste Rural e a data em que o programa foi exibido. Também pela TV COPE SC da PECO Agro, todas as terças e sextas-feiras ao meio-dia, com reapresentação, às quintas-feiras, às 7h10 da manhã. E esta edição do Oeste Rural termina aqui. Obrigado pela companhia e até domingo que vem. Obrigado. Obrigado.